Tá brindendo um cuzão, então vai pra puta que pariu Cê não falou que você encaçava, hoje é o que você é o teu mundo viu Você vai se fuder, por isso pode pá Não adianta matar o demônio, tem que alcizar É isso que você tá entendendo Eu já sou uma alma morta, tá roxo Tua próxima vez que vim lá de São Paulo, sai, céu crosto Em São Paulo você é corinthiano, aqui você é um fulminente Então sai, 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 sai do tudo que ele não te pertence